Viu Mar Ferreira, divulgações, ocorrência com dois amigos Segura que eu quero ver meu irmão, e que é Rodrigo Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente meu irmão, bota swing Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé, aí é que chove mulher, a fim de segurar pião Aí eu pego logo um copo e peço uma cerveja, depois que eu fico beleza, eu gasto a bota num salão É desse agarradinho que eu me dou bem, sou campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de multaria, eu sou bom de braço, vou prender você dentro do meu laço Vou dar o meu amor pra você morena Eu sou seu cowboy, violeiro, e quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio, pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy, violeiro, e quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio, pulando pra querer te namorar Então me chote Segura que eu quero ver meu irmão Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé, aí é que chove mulher, a fim de segurar pião Aí eu peço logo um copo e pego uma cerveja, depois que eu fico beleza, eu gasto a bota num salão É nesse agarradinho que eu me dou bem, sou campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de multaria, eu sou bom de braço, vou prender você dentro do meu laço Vou dar o meu amor pra você morena Eu sou seu cowboy, violeiro, e quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio, pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy, violeiro, e quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio, pulando pra querer te namorar Vou escalar, vou escalar, vou escalar e vamos nós Não confunde não, irmão, eu falei que ia ser diferente Você é Rodrigo Silva, ouvir Grava em Nenê da Daboeira, escute, bota swing Bora gravar mais um sucesso Vai lá chicota, chicota Rodrigo Silva, ouvir E Tom Michote Júlio Baiana, guitarrinha Viu Mar Ferreira, divulgações O povo vem sendo doente Estou no trigo de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Só se não volto pra Goiânia Eu só sigo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo E passo um tempo lá em Rio Preto Estou de norteado, ela me deixou Me disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa minha inferência Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sopra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Viu Mar Ferreira Eu te falei que ia ser diferente Eu te falei que ia ser diferente É muito grande Tô no trigo de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Só se não volto pra Goiânia Eu só sigo reto pra Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo Quem sabe eu volto pra São Paulo E passo um tempo lá em Rio Preto Estou de norteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa minha inferência Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Eu vou embora E mesmo que eu sopra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Viu Mar Ferreira Divulgações Bota a suígui Cê não tô pedindo Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Quem gosta dessa que é val de produções Toca na estradinha, viu? Puxa meu patrão vai Alô meu amigo JB do Forró Tamo junto meu irmão Bota swing Assim ó Bonito e musculoso Sem o real no bolso Aí eu falei assim ó Um feio com dinheirinho Fica também bonitinho Um feio com dinheirinho Fica também bonitinho Aí eu digo assim ó Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito E entra no desmanteiro Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito Bonitinho Bonitinho E entra no desmanteiro Chama Puxa meu patrão vai Vai lá chicota 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 Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Jui no Bahia na guitarra Bonito e musculoso Sem o real no bolso Bonito e musculoso Sem o real no bolso Bonito e musculoso Sem o real no bolso Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito E entra no desmanteiro Se você já é feio Você tem que ter dinheiro Você tem que ter dinheiro Aí cê fica bonito Bonitinho Bonitinho E entra no desmanteiro Se é Rodrigo Silva meu irmão Eu falei que ia ser diferente E o forró da roça É diferente meu irmão Bota swing Olha chicota 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 Oh 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 Daqui dá pra escutar a chiada da chinela dessa moçada linda aí ó Uou Pintão Bichote O menino de vogou vai deixar vovó O menino de vogou vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vogou pode hacer swing O menino de vovó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Vai lá chicota, chicota Rodrigo Silva Vovó é uma pessoa muito carinhosa, uma criança dela já vinha apegada Mamãe mandou um recado assim de nada, falou que ia levar a criança pra casa Vovó ficou danada vendo o desespero, olhando pra criança começou a falar Vovó ficou danada vendo o desespero, olhando pra criança começou a falar O menino de vovó vai deixar vovó, o menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó tá swing, meu irmão O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Vai lá chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Júlio do Bahia na guitarra, olha o balançado negão Vovó é uma pessoa muito carinhosa, uma criança dela já vinha apegada Mamãe mandou um recado assim de nada, falou que ia levar a criança pra casa Vovó ficou danada vendo o desespero, olhando pra criança começou a falar Vovó ficou danada vendo o desespero, olhando pra criança começou a falar assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó, bota swing O menino de vovó vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Bota aquela sanfoninha pra mim, ae, dança, dança E o forró da roça é mais ou menos assim Essa versão do Rodrigão, tá bom? Olha o show, olha o show Isso é Rodrigo Silva ao vivo E o forró da roça é mais ou menos assim Vai na chicota, chicota Tô enrapichadeirado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca todo fala de paixão Ela é meu guia, é meu carinho, é meu xodó Doida pra me levar no forró Camega e rebola no pole do seu funil Ela balança, puxa, dança, me sacode Fula do jeito que pode, todo cabra me ajuda Vai me puxando, revocando, peneirando Pra fora vai entrando e eu dançando com a mulher Desse suado, machucado, peneirado Eu me entreço, eu me acabo gastando a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, 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 ai Segura que isso é Rodrigo Silva O meu patrão é diferente Olha a chicota, a chicota Essa é a guitarrinha do Rio do Bahia Comigo assim, ó Tô enraba e chaveirado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é carinho, é meu guia, é meu xodó Doida pra me levar no forró Camega e rebola no pole do seu funil Ela balança, puxa, pensa, me sacode Pula do jeito que pode Quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, revocando, peneirando E pra fora vai entrando e eu dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me entreço, eu me acabo gastando a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Em nome de Alfa Produções Segura que eu quero ver Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Se souber que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Nem fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Ela já notou Que é hora do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o quanto ele está Pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Da vida da gente Puxa, meu patrão Isso é Rodrigo, seu Valvino, irmão Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o quanto ele está Pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Rodrigo Silva Alves Segura que eu quero ver, meu irmão Bota swing Quer saber cantar pra cantar comigo aqui, ó O destino fez Com que a gente se encontrarte Unindo seu olhar no meu Fui gostoso te beijar Não esquece o seu momento dos amassos Ter você sempre ao meu lado Sempre pra mim amar Você é pra mim o sonho mais bonito O meu melhor abrigo Estrelas da manhã Você é pra mim, companheira Amiga verdadeira E o meu talismã Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos A minha paixão Eu e você, nossas vidas Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada O meu amor gostoso De madrugada Tem por cento ao vivo, meu irmão Segura que eu quero ver Segura, Jamile Teixeira Ela gosta dessa aqui O destino fez Com que a gente se encontrarte Unindo seu olhar no meu E foi gostoso te beijar Não esquece o seu momento dos amassos Ter você sempre ao meu lado Sempre pra mim amar Você é pra mim O sonho mais bonito O meu melhor abrigo Estrelas da manhã Você é pra mim Companheira Amiga verdadeira O meu talismão Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos A minha paixão Eu e você, nossas vidas Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Minha estrada O meu amor gostoso De madrugada Vem! Joaquim Sussarana Chegou pra dançar o forró do Rodrigo Silva Segura que eu quero ver, Fernanda Então me chote Olha a chicota, chicota Aê! Então me chote Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Isso é Rodrigo Silva, alguém Bota swing Rola chicota, chicota, chicota Alô Adriano, batidão Tamo junto, meu irmão Então me chote Saí do trabalho e parei na putaria Tô aqui comendo água no posto de gasolina Saí do trabalho e não avisei a mulher Agora ela tá ligando e tá pegando no meu pé Saí do trabalho e parei na putaria Tô aqui comendo água no posto de gasolina Saí do trabalho e não avisei a mulher Agora ela tá ligando e tá pegando no meu pé Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Puxa, meu patrão, vai! Eu falei que ia ser diferente meu irmão Bota swing Saí do trabalho e parei na putaria Tô aqui comendo água no posto de gasolina Saí do trabalho e não avisei a mulher Agora ela tá ligando e tá pegando no meu pé Saí do trabalho e parei na putaria Tô aqui comendo água no posto de gasolina Saí do trabalho e não avisei a mulher Agora ela tá ligando e tá pegando no meu pé Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Bota swing, bota swing, vai Eu não vou não Minha mulher, aí, chama Eu não vou não, eu não vou não Minha mulher tá me esperando no portão Isso é Rodrigo Silva, o vivo, meu irmão Segura que eu quero ver, menino Bota swing Bota swing, bota swing, bota swing Então mischote Bota swing Chama Eu pensei, te dar o meu amor, te dar meu coração Eu pensei, jogar tudo pro alto e investir nessa paixão Eu pensei, ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo um ilusão Eu não quero compromisso, quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar e eu morro de medo De uma aliança presa no meu dedo Quero beijo, quero amasso, quero todo dia Beber uma gelada e cair na folia Sei que a briga de casar dentro de quatro paredes é uma agonia Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Tem que respeitar o forró da roça do Rodrigo Silva, meu irmão Volta a swing Eu pensei, te dar o meu amor, te dar meu coração Eu pensei, jogar tudo pro alto e investir nessa paixão Eu pensei, ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo um ilusão Eu não quero compromisso, quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar e eu morro de medo De uma aliança presa no meu dedo Quero beijo, quero amasso, quero todo dia Beber uma gelada e cair na folia Sei que a briga de casar dentro de quatro paredes é uma agonia Bota a swing, meu irmão Segura que eu quero ver, virim E o forró da roça é mais ou menos assim Na pegada do Rodrigo Silva E tome shot, vem Puxa meu patrão, vai Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Vai lá, chicota, chicota Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Filho, você foi tirar retrato Ainda no começo da semana E nem voltou pra mostrar fotografia E nem para devolver a grana Oh, pai No lugar do meu retrato Apareceu foi uma torceira de cana Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Filho, você tava namorando No escurinho com a moça na janela Chegou em casa todo machucado Cadá quebrado com chute na canela Oh, pai Quando eu pensei que era moça Quando eu avistei era o bigode do pai dela Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Puxa meu pato Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Filho, essa sua bebedeira Tá me causando um grande espanto Não sei se você quer ser o cantor Pra ter fama, pra todo canto Oh, pai Quero ser chão de botequim Pra tomar todas que o povo dá pro santo Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Bota swing Filho, essa sua bebedeira Vai te trazer um triste fim Você vê muitas mulheres bonitas Não se quer porque você bebe assim Oh, pai O senhor tem muita força Então ajuda a desmaiar uma pra mim Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Filho, você tá bebendo pingueu não, pai Eu tô cheirando é aguardente Filho, porque você não deixa disso pra quê, pai Eu tô é bochechando o dente Vamos chá, meu patrão Dois pra lá Dois pra lá, dois pra cá Aí vamos nós Bota swing Agora eu vou colocar essa pé de bode aqui, ó Isso Agora essa aqui, ó Bora focar mais um sucesso Estou perdido por não ter um verdadeiro amor Eu fico no canto jogado Feito cachorro sem lugar algum Eu vivo sofrendo por ela Que foi embora e nem pensou em mim A solidão me machuca, me aperta e cutuca e me faz tão ruim A solidão me machuca, me aperta e cutuca e me faz tão ruim E cadê você? Quem não liga pra minha paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar E cadê você? Quem não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar Bate bumbum, acelera o meu coração Quando te ver partir Bate bumbum, acelera o meu coração Quando te ver partir Bate bumbum, acelera o meu coração Quando te ver, te ver partir Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Bota swing Vai lá, chicota, chicota Júnior, Bahia, na guitarra Segura, Jamil Teixeira Tá ali curtindo o corral do Rodrigo Silva, meu irmão Ficou perdido por não ter um verdadeiro amor Eu fico pros cantos jogado Feito cachorro sem lugar algum Eu vivo sofrendo por ela Que foi embora e nem pensou em mim A solidão me machuca, me aperta E tudo que me faz tão ruim A solidão me machuca, me aperta E tudo que me faz tão ruim E cadê você, que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar E cadê você, que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo pode apagar E bate bumbum, acelera o meu coração Quando te ver, bumbum, acelera o meu coração Quando te ver, bumbum, acelera o meu coração Bota o suíço, meu irmão Bate bumbum, acelera o meu coração Quando te ver, te ver, bumbum De mais, de mais Vamos embora Se é Rodrigo Silva, ouvir Então me chote Olha a chicota, chicota Olha a Rodrigo Silva aqui, meu patrão Essa é do G.I. Cantor Estourou de novo, irmão Segura que eu quero ver Chicota, chicota Comigo assim, ó Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Você vai sentar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar E se você gostar Aí vai voltar Pra acertar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Puxa, meu patrão Segura que eu quero ver Olha o balanço, olha o balanço Isso é Rodrigo Silva ao vivo Assim, ó Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Você vai sentar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar, aí vai voltar Pra montar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar, montou Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sinta o clima Grava aí, RR Mix, gravando tudo ao vivo Olha o balançado, meu padrão Tiquitou, tiquitou Chama E tome shot Segura que eu quero ver, meu irmão Se é Rodrigo Silva ao vivo No fundo da grota Vai lá, chicota, chicota Tiquitou, tiquitou, tiquitou Fui criado na campanha Em rancho de barri capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar o meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelinhos fumaçados E quando rompa a estrela d'alva A quieta chaleira já quase clarar o dia Meu pingo de arreio é lixar na extravaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada Foi desconto o guito do soro E lá no piquete relincha o pôr do todinho Domingo à noite me parece um zunido Vem me já perto de casa pra enxicar com a cachorrada Grava aí, RR Mix Meu parceiro E Leus Brandão Bota a suíca, meu irmão Toma o chão, toma o chão Eu falei que ia ser diferente E numa cama de belengo Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acuando no boiada Eu me criei chuco e bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal E quando rompa a estrela d'alva A quieta chaleira já quase clarar o dia Meu pingo de arreio é lixar na extravaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada Foi desconto o guito do soro E lá no piquete relincha o pôr do todinho Domingo à noite me parece um zunido Vem me já perto de casa pra enxicar com a peca Reformando a lambada na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos rodeadas de calo E no meu manga eu dou estalo E siga a minha camperada Uma pé desraçabiada Voa e me espanta o cavalo E quando rompa a estrela d'alva A quieta chaleira já quase clarar o dia Meu pingo de arreio é lixar na extravaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada Foi desconto o guito do soro E lá no piquete relincha o pôr do todinho Domingo à noite me parece um zunido Vem me já perto de casa pra enxicar com a cachorrada Isso é Rodrigo Silva Olha o swing Olha o show, olha o show Tome o shotão, Tome o shotão E vem no santo do capão Suvia de um anamu Num antrecheiro jacu Grito sábia na pitanga E vem nas costas de uma sanga Berrava aqui o bezerro Num barulho do cinzeiro Encontro com os boi de canga E quando rompa a estrela d'alva A quieta chaleira já quase clarar o dia Meu pingo de arreio é lixar na extravaria Enquanto uma saracura vai cantando empoeirada Foi desconto o guito do soro E lá no piquete relincha o pôr do todinho Domingo à noite me parece um zunido Vem me já perto de casa pra enxicar com a cachorrada Essa aqui é pra tocar Em todos os paredores de som do meu Brasil Vai lá, chicota, chicota Puxa safoneiro, vai Vai, dança, dança Olha o swing, ó Isso é Rodrigo Silva ao vivo Moleques de patrão A partida é diferente Olha o meu parceiro Vilma Ferreira Divulgações do Pofinsa do Tocantins Os moleques é galinha Meu bem, eu não consigo mais te esquecer Eu penso o tempo todo em você Esquecer eu não consigo Meu bem, e todo dia eu quero te ver Eu não consigo viver sem você Esquecer eu não consigo E quando chega a noite bate desespero E quando eu fecho os olhos É você que eu vejo Amor, eu não te esqueço Amor, eu não te esqueço Oh, meu amor, vem Depressa, meu anjo, vem Eu sozinho sem você Eu não sou ninguém Segura mais uma Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Eu estou desesperado Quase louco em cima Meus colegas estão de frente Com a minha namorada Com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles conquistar Minha prendinha dourada Eu estou desesperado Quase louco em cima Meus colegas estão de frente Com a minha namorada Com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles conquistar Minha prendinha dourada Oh, meu amor, vem Depressa, meu anjo, vem Nesse mundo sem você Eu não sou ninguém Comandar fazer de aço Toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita E prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar a costurar Com cem mil quilo de chumbo E jogar dentro do mar Vou mandar fazer de aço Toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita Uma gaiola bem feita E prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar a costurar Com cem mil quilo de chumbo E jogar dentro do mar Oh, meu amor, vem Depressa, meu anjo, vem Nesse mundo sem você Eu não sou ninguém Puxa, meu patrão Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Se é Rodrigo Silva ao vivo Então me chote Vem Puxa, meu patrão Segura que eu quero ver Vem, irmão Eu falei que ia ser diferente Vai lá, chicota, chicota Ai, que saudade que eu tava Desta vida de solteiro Das vaquejadas Dos odeio e do pizzer Já tava esquecendo O gosto do Jack Dennis E da cerveja Por um mal tiver barreiro Eu juro nunca mais Bota uma linha Sá num dedo Quero farra revoada Vim multiplicar o dinheiro Comprar um Dodd-Ram Liga o modo raparigueiro Se for pra morrer Amor eu viro sócio do coteiro Casei Tá dessa vesca revoada Só eu e ela 10 a 10 sem palhaçada Cansei Eu não quero saber de nada Melhor fama de golpe Que eu não presta É só furada Casei Tá dessa vesca revoada Só eu e ela 10 a 10 sem palhaçada Cansei Eu não quero saber de nada Melhor fama de golpe Que eu não presta É só furada Eu falei que ia ser diferente R.R.Mix Gravando tudo ao vivo Tome Xotão, Tome Xotão Ai, dança, dança A que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaquejada dos O.D. e do Fizer Já tava esquecendo do gosto do Jack Dennis E da cerveja Puro mal de velho barreiro Eu juro nunca mais Botar um aliançar Um dedo que é pra revoada Vem multiplicar o dinheiro Comprar um Dodd-Ram Liga o modo raparigueiro Se for pra morrer de amor Eu viro sócio do coteiro Casei Mas dessa vesca revoada Só eu e ela 10 a 10 sem palhaçada Cansei Eu não quero saber de nada Melhor fama de golpe Que eu não presta É só furada Casei Mas dessa vesca revoada Só eu e ela 10 a 10 sem palhaçada Cansei Eu não quero saber de nada Melhor fama de golpe Que eu não presta É só furada Meu irmão Puxa meu patrão Isso é Rodrigo Silva ao vivo Segura que eu quero ver meu irmão